FUNCA! Isso aqui não tem. O que não vai ser aqui? Vamos entrar na escola por aqui! Isso aqui de novovo que você está aqui! Olha o que eu disse, o avalte ou a senha! Não vai ser assim! Isso aqui é verlätido. As pessoas que estão ali, as pessoas que estão ali, são as pessoas que estão aqui! Não saibam, sei que são as pessoas que estão aqui! Isso aqui é o meu filho! É só um senhor! O que? Vou fazer isso! Não vai ficar aqui! Não vai ficar aqui! Não vai ficar aqui! Não vai ficar aqui! É o que vai ficar aqui! Você está comendo! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar lá! Vamos! Vamos, vamos! Vamos ver... Você está vindo aqui e vai! Você está no arco... Você está no arco da boca! Você está no arco da boca! Vamos lá, vamos lá Wave. E, e, e 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 Please, I want you to subscribe to my YouTube channel, Afusa Comedy. We love you! Thank you! Please subscribe! Ae, go, 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 go! Ae, go, go! Ae, go, go, go! Ae, go, go!